Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora esse exercício número 11 que envolve aqui expressões numéricas. A lista completa você pode baixar lá no meu site, o endereço está aí na sua tela. Tudo bem? Então nós vamos ter o seguinte, nós temos esse 1 quinto, tá? Primeiramente vamos resolver o que está no interior aqui dos parênteses, tudo bem? Mas vamos abrir aqui as chaves, vamos abrir aqui o colchetes, temos aqui o 4 nonos, que divide no caso, olha só, agora sim, operação aqui no interior dos parênteses. Vamos colocar aqui. Repara que nós temos aqui essa multiplicação dessas duas frações, então primeiramente vamos efetuar a multiplicação. O numerador é composto aqui do número 2 e o denominador também, então poderemos simplesmente cancelar o 2 e teremos então 1 quarto, olha só, 1 quarto e temos aqui menos 1 nono, tá? Vamos fechar aqui parênteses, colchetes e as chaves, beleza? Agora, olha só, nós vamos ter aqui 1 quinto que está sendo somado. Vamos abrir as chaves, os colchetes, vamos colocar aqui o 4 sobre 9 dividido. Agora vamos operar aqui no interior do parênteses. Nós temos uma subtração entre duas frações com denominadores diferentes, então vamos fazer aqui o mínimo múltiplo comum. Entre o 4 e o 9, nesse caso é a multiplicação, 4 vezes 9, 36. E o 36 dividido por 4 dá 9, 9 vezes 1, 9. 5 menos 36 dividido por 9 dá 4, vezes 1, 4. Vamos fechar aqui, colchetes e fechamos o parênteses, beleza? Agora nós vamos ter o seguinte, 1 quinto mais, vamos abrir aqui as chaves, né? Agora os colchetes, 4 nonos está sendo dividido, olha só, 9 menos o 4, isso aqui dá 5, sobre o 36, beleza? Eliminamos os parênteses, agora vamos atacar os colchetes. Nós vamos ter então o seguinte, 1 quinto, tá? Mais, abrindo aqui os parênteses, agora pessoal nós temos aqui uma divisão de duas frações. O que a gente faz? A gente conserva a primeira, que no caso é o numerador, né? 4 nonos e multiplica pelo inverso aqui da segunda, ou seja, 36 sobre 5, beleza? Eliminamos aqui então os colchetes, tá? Agora, olha só, nessa multiplicação nós poderemos dividir aqui, ó, 36 dividido por 9, teremos o 4. E esse 4 então irá multiplicar o 4, teremos o 16 sobre 5. Ou seja, nós vamos ter 1 quinto mais 4 vezes 4 é 16, dividido pelo 5. Agora, olha só, temos aqui uma adição de duas frações com denominadores iguais. Então, nesse caso, a gente apenas conserva o denominador, que é o 5, e vamos somar aqui os dois numeradores. 1 mais 16, resultado 17. Beleza? 17 quintos então é o resultado dessa expressão numérica que está aqui. Pessoal, um abração e bons estudos aí pra vocês.